O mês de maio vai ser dedicado à vacinação dos povos indígenas. A ideia é garantir a cobertura vacinal de aldeias em todo o país. Até 29 de maio, 180 mil indígenas devem ser vacinados. Vão ser oferecidas 249 mil doses contra diversas doenças, como hepatite B, paralisia infantil, difteria, tétano, coqueluche, gripe e febre amarela.